salve rapaziadinha da vizinha ff meus amigos revelação mobo a gente tá vendo bastante né mas revelações emulador cadê meus amigos pois é o cléber rapaziada acabou encontrando ontem eu vou falar pra vocês primeiramente olha só de quem aí esse emulador consigo ganhar você aí quer comprar diamantes mais barato e de forma segura acesse redes coins ou melhor é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar o que é isso é um parkour o venas caiu caralho se tornou tido tá marcado o venas sabe tá marcado vamos vendo se dá 6 anos punhas anos punhas quase que pega não é isso mesmo ele conseguiu ganhar de nada mais nada menos do que o venas não é considerado por muitos e o filho do adezinho né rapaziada pra ganhar do venas aí meu amigo é só aí mesmo adezinho e o tio 9 que eu vi assim né porque o homem conseguiu ganhar até do steak no auge do steak só pra vocês terem uma ideia lá no x1 do h do camaro quem lembra comenta aí é o seguinte rapaziada ganhou do venas e agora tem que ir né enfrentar o ldzinho será que o mano punhas né vai aí conseguir ganhar do edzinho bem não sei então já chega e se inscreve no canal deixa um likezão fica com deus e ó você revelação e quer ser revelado vai para a live do club também que até fazer muita revelação lá pra vocês ah não trapo só ativo só ativo 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 acertado né ficar vendo e aí o desenho velho lembrando que o desenho tá 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 meio off gente de free-fire então então tira esse cara né velho ele deu o motor no discord claro ele vai jogar brincando é que a gente vai jogar brincando a joga é muito sério menina e aí é de só o meu peito não tem exibir essa porra o caralho viado ldzinho veio para o caralho viado vai vingar o cara já coitado do a nossa lana é brincadeira com minha cara né mano eu vou silenciar você o caralho viado vai acabar aceitar o mano punha o caralho viado o caralho viado é troco o caralho viado o caralho viado bora mano punha pelo amor de Deus não passa vergonha não mano sem de dano pelo amor de Deus que é isso irmão o caralho viado a ja mano punha está correndo a desenho ó ó tá se acordou tropa do dia de aguado ele tomar tomar capi Aí ele é mole Aí ele confiou muito na mira dele agora, viu? Mas eu não tenho essa confiança toda não Fazer isso aí não Ficar parado no mapa Espanha no canal Vai brincar? Vou postar aqui na mina O velho deusinho O deusinho estava comentando no chat Caralho Ganhei 5 reais, viado Com 50 centavos, viado Caralho, tropa Eu ganhei 5 reais Com 50 centavos Viado, vou mostrar pra vocês depois na live Deixa eu deixar o x1 que acabar, peraí Ô mano, põe isso aí, ó Uma bagaceira aí, ó Tô falando pra desenho acordar Tô respondendo meu bebê, calma, ok, ok, ele deu Ele já tá namorando de novo Olha isso aqui, trampa Olha aqui, cranco Não quero ganhar esse jogo Joguei esse que eu citava, ganhei 5 reais Que é isso, meu Deus Vamos ver ele jogando Mano, ele tá discord, desgraça Eita, estopou Ah não, viado Mano, eu quero entrar nesse escorre daí também Na moral, viado Eu vou entrar em depressão Cadê meu celular, mano Falando nisso Vixe, erdezinho Queria ter falado pra você não brincar Erdezinho, o cara é bom Aí, ó O bagaceira aí, ó O cara, mano, tá tudo errado Erdezinho, viado Mas, mano, esse cara ganha erdezinho Meu Deus do céu Vixe, 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 meu Deus do céu Vou botar aqui o celular que eu vou ficar assistindo aqui que é melhor Caralho, viado Pula muito, viado Pula muito, viado Que porra é essa? Não pula assim não, viado Caralho Toma Calando na contra de desenho Acho que não, tá Bó, é LD, mano LD, tropa Tropa Então, então, mano Se o LD comentou No meu No minha live É porque ele se inscreveu no meu canal, né, mano Caralho, meu Deus Se inscreveu no meu canal, viado Nunca pensei nisso na minha vida Caralho Tá no cubo, viado Tropa Então se o LD comentou no meu canal É porque ele se inscreveu no meu canal, né, tropa Pensa comigo Caralho, viado Se inscreveu no meu canal, ele desenho, viado Puta que pariu Ah, mano 1% Calma, outro Ah, já tá atrasado Não Caralho, viado Esse LD, ele é maluco, viado Olha como esse LD se empula, viado Pela Cara, mas se o LDzinho vai brincar, ele vai perder, quer ver? Se ele abrir Ah, irmão Amassou, mano, punha Amassou, irmão Sabia que o mano punha pula ali, viado Botando 38 tri na cabeça do LDzinho Já vizinho de volta aqui, rapaz É a primeira partida aí Mano punhas Que que é isso, meu amigo O cara aí conseguiu ganhar do LDzinho, velho Eu tô impressionado aqui até agora Mas calma aí Que é MD3 Então, ó Tem mais partida E bora pra próxima Porque o mano punhas tá amassando Ah, alizinho Pode recarregar essa arma, alizinho Que agonia, bicho Que agonia, bicho O bicho só fica recarregando a arma, viado Isso aí Para com isso, LD A gente tá recarregando a arma, viado Maninha, é, ó Foi no pezinho, viado Sacanagem O LD parecendo maluco Não aberto, mano Tira recarregando a arma, viado Que porra é essa LDzinho Que isso, meu Deus A visão agora mudou Foi todo mundo Estratégias Oxi Google emulador, eu acho, hein, viado Mas se bugou emulador dele agora, viado Caralho, bugou de novo Caralho, mano punha Olha o capa que o mano punha dele Não é ele, viado Ah, esse mano punha Meio estranho, viado Esse cara, né, viado Que é esse mano punha, viado Ele disse que tem esse nó Do LDzinho, viado Quem é dele não é igual, não Eu acho, na verdade Caralho, viado Caralho, viado Que porra é essa, viado Caralho, é isso, velho? Que esse cara tá jogando, viado Não é ideal, caralho Por que todo mundo tá falando isso? Não acho não, não Tá pro LDzinho, mano Tá ele e o Venas em cal Agora não punha o dragão difícil Caralho, que tapa do caralho, viado Ou tapa aqui esse cara, deu, viado Mas se você quer vir falar Que não é o LDzinho, viado Não é o LDzinho Porque, caralho Tá pro caralho, deu aí, viado Não vai o cara no ar Pulando a porra Essa bagaceira aí, ó Que vocês tão vendo aí Eu acho que agora ele tá Tá ativando, não é pouco Nunca pediram o Teleão Até essa também, né Caralho, que massacrada E você vai pra onde, hein? Você acha que tu vai correr Mano, punhas? Tropa, vocês acham qual Eu tô só fazendo conteúdo meu Fazer o celular meu pro chat Tá, meia Que apropriada, tropa Quando eu voltar pro X1 postado Eu quero Não vai ter o celular certo Vai ter só o X1 postado Enquanto tu já desenha aqui Atrás do amigo Mano, punhas Caralho Caralho, humilhou Caralho, essa agachadinha, tropa E essa agachadinha agora, viado Caralho, que lapada do caralho, viado Mano, punhas foi um golpezinho Então se você ver que o LDzinho vai abrir Você vai achar que o LDzinho vai abrir Qual o LDzinho não é acostumado a fazer agachadinha Então se ele fizer agachadinha O povo vai achar que ele vai abrir Mas pula igual o... Mano, punha isso aí Se você for contrair um bom pela pátria Ou pela pátria aparecer Você não vai atirar Porque só do que ele vai tá fazendo agachadinha A joga do LDzinho não, né, viado Quem é que imagina que o LDzinho vai fazer agachadinha ali 3 a 4 Não, 4 a 4, 3 o LDzinho Era o X2D que tava jogando Na primeira sala Que isso, mano, a explicação, claro Maninha, 9, roto Banão, KKK aí, mano Tá vendo, no Vini, mano? Você quer banir o coitado do Vini Max aí, mano Caralho, mano, punha, pulou Bota ele mal pro ciclo Caralho, caralho Eles dão um tiro ali Caralho, mano, punha Só picou o peito da dezena Eu queria nem saber Eu falo de novo Só fala comigo quando tá carente Ah não, viado Dá boa nessa laninha aí, suete Dá boa, quando perde o X1 Eu odeio perder o X1 Mesmo que eu não teria valendo nada Eu odeio perder Mas eu acho que pra ele ser normal, né, viado Que assim, não liga muito se ele perder aqui, né Mas ele não quer perder, claro, né Caralho, mano, punha aí Nossa, ferra Eu acho que vai dar Eu acho que vai dar Eu não punho de novo, viado Eu acho Normal, nada É, de... Sei não Eu acho que ele tá abrindo muito pra ele, gado Acho que pra ganhador, mano Não Não, já vai o seu jogador Pode jogar seu jogador Desenho Vou deixar o cacete Pelo amor de Deus Para de ficar pulando assim, mano Não Dá um negócio ruim no coração, mano Acho que ele vai morrer Não tem lógica, troco Você pode dar Dez capa no cara, velho Nunca vale o bocão pro cara, velho É doze, velho X1 de doze, velho Um tapa na sua cara Você morre Tome Você virou com o haste? Virei, mano Tô ajudando o ADD a ganhar o X1 aqui, troco Eu e o ADD a entregar junto Você já imaginou Uma só cabeça pensando A minha cabeça com a cabeça do ADD, troco Pensando Vem aqui, cabeça Vai, LD, vai, LD Ah, mano, que ela botou o gelo certinho, velho Esse mano punho também jogar certinho, mano punho Vai, viado Esse cara jogar, não, velho Mano punho, viado A LD não consegue nem ver o cara, velho É, infeliz esse mano punho jogar, não, viado Ai, ali ó Primeiro do 3 agora, troco Um a um A um velho que vai ganhar O ADD aquecendo foi pouco Tava assim de volta, hein, rapaziada Agora o ADD botou pra FI Conseguiu vencer Mas mesmo assim, ó Foi disputado Foi apertado, né, rapaziada Foi apertado Mas é isso O importante é que ganhou E mano punho também tá mostrando Que realmente aí bate de frente Com qualquer emulador Mas, ó Bora pra próxima partida aí Pra acabar total E ver quem realmente vai ganhar Eu tô com essa mania besta agora Nunca tô com essa mania não, viu, mano Aí, ó Aí, ó Aí, Luiz, pelo amor deus O ferro que vai ganhar, mano, Luizinho Pelo amor deus Foca no pé desse cara aí, viado Cata um tiro, viado Mano, Luizinho, pelo amor deus É um tiro no peito, viado Um tiro no peito Pra só pecar Como foi só pecado Pra ver, cara Eu quero ver esse mituzinho Que é esse mituzinho, pera Capa, viado É um capão normal Agora deserto era massa de mar Deserto era potente Cada um tapa de ideias De um cara, o cara Puff Deu uma parra no chão 4, 9, 5 na cabeça É, mano Acho que o monoculho agora vai de F O trapo Mituzinho, por 5, 4, 2, 1, 2 Ah, eu lembro aquele instaplay, né Que o Enesi pegou Eu acho que eu lembro, mano 3, 2, 0, com o foil dizem Caralho, o 1, 2, 0 Salve, ma... Como é que tá, irmão? Vola na água Ai, ai, meu Deus Calma, Shambuka, calma, calma Deixa eu ver o que eu ia desenhar acertando aqui, ó O negócio é foda, né viado Que moral, viado Aí hoje eu tenho um Snow, e hoje eu desenho a minha live, viado Fico viajando, viado, pra você ver como é o tempo, né viado Eu assisti os caras Há dois anos atrás E hoje os caras também assistindo, né viado Pra você ver como o mundo dá a volta, né viado Que parada Que parada, né viado Assisti Snow e eu desenhei E hoje os dois estão na minha live, né tropa Pra você ver, né viado Que viagem, né Aquele drogão, sério Cê acha? Ele está a massacrar Olha aí a bagaceira aí, ó Olha aí a bagaceira aí, ó Olha aí Ganhando fácil Chega tá confiante, vai viado Chega tá confiante Vai pra isso aí, viado Como é que o bicho vai, viado Eu não jogo assim nunca, viado Eu posso atacar o melhor medo que for Eu não jogo assim, viado Pula um negócio assim, vai Agora o gênio dele é estranho, né viado O gênio pra frente, viado O bonequinho dele é pra frente quando ele bota gelo, viado O que é isso, Alice? O que é isso, mano? Nós vim pra São Paulo tomar um salve, mano O moleque da zona oeste espera Atacada de manga Jogar manga em mim, viado Mangue de tomate, porra Igual do senhor, mas... Ai, mano, ele tá brincando com cara aqui de fama, zé A gente tá a brincar, ó Não, ele tá um turno, mano, puenta, eu acho Ah, não, tá de boa Aí, ó Nossa, velho, o melhor cara, né, de fama, zé Que é isso, velho O melhor cara, velho Esse mano, pois aí, nem assistiu o Caetano Ele ganhou uma salva, né Você deu o Caetano no LD? Ô, meu Deus Se eu acredito no Dudu é... 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 Tu acha que eu vou pegar no LDzinho? Ô, Dark Tu tá acredito no... No Dudu, viado Ô, viado Ô, mano, punhas Como é que você pula assim pro LDzinho, viado? Não, me explica Me explica como é que você pula Um murinho De croquetal O bagulho mais fácil da capa No murinho de croquetal Ele vai lá e pula no cara, viado De volta aqui, rapaziada É isso, deu o LDzinho, rapaziada Beleza? Velho, eu sempre comento aqui pra vocês a estratégia E eu falo sempre O LDzinho, rapaziada Quando ele não joga com alguém que ele não conhece Tipo ele vai jogar com, sei lá Uma pessoa que ele não tá com cima de jogar O que ele faz Ele normalmente começa perdendo E depois vira as partidas É sempre assim Porque ele começa estudando Ele começa testando algumas estratégias Pra ver se vai dar certo Até que ele encaixa e pronto Velho, CMD3 Ele perde a primeira E já volta as duas amassando, velho E acontece isso sempre Não é só uma É direto Já faz isso várias vezes E aconteceu novamente hoje E ó, como eu falei pra vocês no começo aí Quer ser revelado? Assiste a live do Clebão, meus amigos Tá o link na descrição Todo dia a noite lá Pra você também ter achado de ser revelado E é Dzinho? Continua um monstro aí do X1 Davos em FF Até a próxima Fica com Deus É nóis Como eu já apanho vocês Fui Tchau 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 Tchau